Minha diretoria, o Vasco está vencendo de novo, o Vasco está lutando para sair da zona de rebaixamento, bater o galo no Maracanã, deplorável, dangramado para dentro e maravilhoso em suas arquibancadas nessa festa, nesse domingo de manhã, 1x0, resultado merecido, o Vasco foi melhor, o Vasco teve mais oportunidade, o Vasco soube explorar melhor os defeitos do Atlético Mineiro e claro que o jogo ficou muito diferente logo de cara, com 4 minutos do jogo, tudo que se trabalhou para se imaginar um cenário desse jogo, quebra para o galo e quebra para o Vasco, porque saiu 1x0 para o Vasco, todas as possibilidades abriram para o contra-ataque do Vasco, as possibilidades de velocidade do Vasco e o Atlético Mineiro teve que correr atrás do resultado que ele achou que ele ia contra-atacar, então ali o jogo dá uma quebrada muito forte naquilo que se imaginava os dois treinadores antes do jogo e o Vasco leva grande vantagem, o Vasco foi mais perigoso, o Atlético teve posse de bola, mas o Vasco foi mais perigoso, quando o Vasco teve oportunidade de agredir, ele chegou mais perto do gol do que o Atlético Mineiro, ele foi mais vezes incisivo, o Verrete é realmente muito bom jogador, é um finalizador nato, centroavante nato, um cara que cabeceia todas, briga por todas as bolas, não é nenhum gênio tecnicamente, mas você vê a diferença que faz quando o time tem confiança e para você passar confiança, muitas vezes você precisa de um treinador um pouco mais experiente. O mesmo motivo pelo qual o Vasco foi buscar o Ramon, é o mesmo motivo pelo qual o Atlético foi buscar o Filipão. Exatamente a mesma intenção, que é buscar o seguinte, eu vou trazer um cara aqui experiente que vai dar uma blindada nesses caras e vai possibilitar que esses jogadores consigam ter um pouco mais de confiança e sobrar nas costas dele a pancadaria. Então toda vez que o Filipão não ganha, a porrada vai no Filipão, ela não vai no Hulk, no Paulinho, ela vai no Filipão. Toda vez que o Vasco começar, se eventualmente o Vasco voltar a não vencer, vai a porrada, vai no Ramon, com uma porradinha no Barbieri. Então, quando você coloca dois caras mais experientes e maiores, você dá uma blindada para os jogadores terem um pouco mais de confiança. Olha o resultado prático, eu não estou falando de resultado do jogo só não, estou falando do resultado prático em campo. O Vasco deu quatro chapéus no time do Atlético Mineiro hoje. Sabe qual é a possibilidade do time do Barbieri sequer arriscar uma bola de fora da área? Os caras estavam morrendo de medo de jogar futebol. Aí hoje, quando você tem um treinador ali que passa uma confiança, que dá uma blindagem e tal, as coisas começam a funcionar, você começa a tentar, você começa a correr risco. E aí você vê os jogadores do Vasco se cobrando dentro de campo, você vê os jogadores do Vasco sorrindo, tentando jogadas que eles não tentavam dois meses atrás e às vezes a bola passa. Às vezes não, mas às vezes a bola passa. Quando passa, você consegue fazer o gol, você consegue fazer a diferença. Então, a grande diferença que já existe no Vasco e o Atlético começa a dar uns sinaizinhos de melhora nos últimos jogos, venceu dois jogos, empatou com o Palmeiras. Hoje fez um bom jogo contra o Vasco em alguns momentos, mas no todo o Galo ainda segue com aquele problema ofensivo. O Galo defensivamente até que se ajeita, mas a transição do Atlético e a maneira com que a bola chega para o Hulk é uma maneira muito veloz. E o Hulk não é mais um jogador veloz. Então, tem ali um certo equívoco. Eu acho que o Filipão vai ter que tentar um jeito ou do Atlético ser dono da bola, que é o que ele está tentando fazer, você vê que o Atlético tem a posse de bola em vários jogos, porque se o Atlético tem a bola, o Atlético consegue talvez fazer uma transição com o Arana, talvez entrando um Patrick para o lado esquerdo para ajudar o Arana, talvez o Edenilson para o lado direito, enfim. Você tem alternativas de você tentar chegar e fazer do Hulk, do Paulinho, os jogadores que você com a bola pressionando o adversário, vocês encontrem pela qualidade técnica uma jogada. No contra-ataque, ela tem que ir no Paulinho. Se ela não for no Paulinho, ela vai fazer o quê? Vai jogar uma bola para o Hulk sair correndo e ganhar na velocidade do lateral? Não vai ganhar, meu, desculpa, mas essa não é a jogada do Hulk. Então o Atlético tem uma dificuldade hoje de... talvez o estilo de jogo do Atlético não encaixe exatamente com o elenco nem com o momento, porque mesmo se o elenco do Atlético fosse esse, o estilo de jogo que fosse esse, com confiança, o Atlético podia até desenrolar isso, mas não tem confiança, o time do Atlético não se acerta, faz um ano e meio que o Atlético não joga o futebol bem. Então tem uma série de fatores ali que se o Felipão for no treinador, como o ano para o Atlético acabou, eu acho que é muito importante a diretoria do Atlético saber desde já quem é o treinador do ano que vem. Porque eu acho que esse final, esse segundo turno de campeonato brasileiro, como o Galo vai disputar só uma vaga na Libertadores, ele tem time para isso sem grandes dificuldades, embora tenha apresentado as dificuldades, eu acho que é o momento do Atlético escolher um treinador e falar, você vai ser o treinador do ano que vem? Você vai ser o Felipão? Você vai ser outro? Monte o time para o ano que vem. Me fala o que eu posso dispensar, o que eu tenho que trazer. Por quê? Porque não dá, todo ano o Galo troca duas, três vezes de treinador e não tem uma direção. Então você vai trocando, o seu elenco não bate de acordo com aquilo que o treinador vai chegar e vai querer. Se vai ser o Felipão, se vai ser o treinador, outros 500, mas eu acho que o Atlético tem que definir isso para seguir na temporada com algum objetivo, porque não tem objetivo. A verdade é essa, o Atlético está olhando para a temporada e falando, vou ganhar uma vaga em Libertadores aqui, é isso. Se der, porque não está perto dela hoje. O Vasco melhora muito considerável, chegada do Verrete, chegada do treinador, a entrada do Paulinho também, bom jogador, enfim, mas principalmente a confiança, principalmente. Isso é muito notável. Você vê o Serginho dando chapéu, você vê o Peck dando chapéu, você vê o Praxedes tentando uma jogada desse, você fala, meu irmão, esses caras dois meses atrás, um mês e meio atrás, eles não conseguiam ter uma paz de três metros, porque eles se cagavam todos. Então, tem ali uma blindagem de um cara experiente, que é o Ramon, que é um cara que conhece, já dirigiu o time grande e tal, chegou ali e falou, rapaziada, é isso, isso, isso. O Vasco vai desencantar e sair batendo em todo mundo, não vai, não é isso. Mas o Vasco hoje, depois da vitória de hoje, ele tem uma real possibilidade de falar, eu estou vivo, eu não estou caindo não, eu tenho um turno inteiro e eu estou a três pontos e não caí. Então, é absolutamente real a reação do Vasco com a possibilidade de não ser rebaixado. Esse jogo, o Vasco tinha que conseguir ganhar o jogo exatamente para isso, bater um adversário forte no Maracanã lotado, fazer a confiança ser confirmada, para que nos próximos jogos o Vasco tenha um pouco de calma para perder um, empatar o outro, porque vai acontecer, o Vasco não vai ganhar todo mundo e começar a sua recuperação para sair da zona de rebaixamento. Se o Vasco passa esses dois últimos jogos e faz um ponto, por exemplo, o Vasco fica numa situação muito distante. Hoje o Vasco se aproximou muito de sair da zona de rebaixamento. Então, as possibilidades começam a ser reais, tanto pelo futebol apresentado, quanto pela confiança, pelo ambiente que a torcida do Vasco entregou hoje, que foi um ambiente oposto ao que a torcida do Atlético tem entregado. Por quê? Porque a torcida do Atlético está dizendo para o time o seguinte, nós estamos com saco cheio. Faz um ano e meio que nós temos um grande time e esse time não joga. Nós estamos com o saco cheio de vocês. Então, não é uma relação muito maneira. Claro que no próximo jogo do Galo, estreia da arena, o caralho, obviamente vai... Isso pode dar uma mudada pela perspectiva de ambiente do Atlético. A torcida do Vasco hoje no Maracanã foi dizer para o Vasco o seguinte, estamos juntos, foda-se. Eu sei que está uma merda, mas estamos juntos. Foi espetacular a torcida do Vasco hoje. E para fechar o vídeo, eu preciso falar sobre uma coisa que me chamou muita atenção. Eu entendo o lado de Flamengo e Fluminense em relação ao gramado do Maracanã. Ok? Mas para entregar isso? É isso aí? No momento em que o Flamengo está decidindo o campeonato, o Fluminense está decidindo o Libertadores, esse é o gramado do Maracanã? Sim, vocês podem até reclamar e falar assim, porque o gramado não está bom, a gente não quer emprestar para o Vasco. Ok, o que não tira a incompetência extrema de vocês é eu entregar isso. Porque vocês não podem decidir isso aí. Porque se o morrinho artilheiro tirar o Fluminense da Libertadores, tirar o título do Flamengo na Copa do Brasil, vocês também não podem chorar. Porque o Vasco não estava jogando no Maracanã. E olha como é que está o estado do Maracanã. Como é que o Fluminense decide uma partida durante a semana se chover? É isso que vai entregar para decidir o campeonato? Então assim, parabéns Flamengo e Fluminense. Porque a gestão de vocês em relação ao gramado do Maracanã, puta que pariu, para entregar esse pasto, vocês estão de sacanagem. Não é possível, isso não é possível. Aí vai botar a culpa, ah, porque o Vasco jogou lá. Não é isso não, desculpa. Piora, piora, mas pelo amor de Deus, gente. Olha aquilo ali, não faz sentido nenhum dois times com dinheiro que tem, com investimento que eles têm, manterem um gramado desse jeito. Se é para jogar desse jeito, bota o gramado sintético. Para fazer isso aí, já bota o gramado sintético. Né, gente? Tchau, tchau.